Pessoal, olha, nós começamos a edição de hoje do Litoral Urgente falando de mais um homicídio registrado aqui na cidade de Paranaguá. O homem foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo na noite de ontem, enquanto caminhava em um beco do bairro Padre Jackson. Acompanhe os detalhes comigo. O muro desta casa, situada na travessa Antonieta Cominesi, ficou marcada pelos disparos. No chão, o sangue de mais uma vida perdida. E por muito pouco, uma pessoa não é atingida por uma bala perdida. Isso porque na casa ao lado, um dos disparos acabou atravessando o portão. É o retrato de mais uma noite violenta no litoral do Paraná. As equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 8 horas da noite, aqui na rua Timbiras, cruzamento com a travessa Antonieta Cominesi. Segundo as informações que foram repassadas para as equipes policiais, pelo menos 10 disparos de arma de fogo foram ouvidos aqui no bairro Padre Jackson, quebrando o silêncio da noite desta quinta-feira. Foi perguntado ao pessoal que pudesse ter testemunhado, aparentemente foi a pé, nenhum relato de motocicleta ou bicicleta, ninguém realmente viu ou pelo menos informou a gente ter visto, apenas ouviram os disparos. As testemunhas ali que escutaram os disparos relatam de 8 a 10 disparos, estando ali no local podemos constatar que foi realmente um volume próximo a esse número, mas a criminalística vai fazer as apurações mais detalhadas ali. Equipes do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local e constatou o óbito do homem. Ele não portava nenhum documento no momento em que foi periciado pelas equipes da criminalística. A área seguiu isolada até que os procedimentos legais cabíveis fossem finalizados. Com a morte do homem, Paranaguá registra seu 74º homicídio. No litoral, a estatística de mortes violentas chega à marca de 113 casos somente neste ano. É, mais uma vez uma marca forte aqui para a nossa região, né?